É putaria, putaria, putaria É putaria, putaria, putaria Ô leris vai começar, a tal da putaria Não adianta correr, minha pica vai te pegar Mulheres vai começar, a tal da putaria Não adianta correr, minha pica vai te pegar É putaria, 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 putaria É putaria, putaria, putaria Putaria, putaria, putaria Mulheres vai começar, a tal da putaria Não adianta correr, minha pica vai te pegar Mulheres vai começar, a tal da putaria Não adianta correr, minha pica vai te pegar